Dia 31 de julho, comemoramos o dia de São Inácio de Loyola. A experiência de Deus vivida por o Santo Inácio fez dele um revolucionário. De família nobre, Inácio nasceu no castelo de Loyola, ao norte da Espanha. Desde a infância, já alimentava o sonho de tornar-se um cavaleiro capaz de feitos notáveis a fim de ganhar honras e prestígios. Aos 30 anos, durante uma batalha, Inácio é ferido nas pernas por uma bala. Submetido a várias cirurgias, ocupa seu tempo com leitura de livros sobre a vida dos santos e a vida de Cristo. Este seria para ele o princípio de um mergulho profundo. Inácio vai aos poucos, trocando a imaginação dos feitos dos cavaleiros pela realização dos santos e se identificando cada vez mais com eles e com o próprio Deus. A partir daí, torna-se um soldado de Cristo, peregrinando pelo mundo, escrevendo o livro de exercícios espirituais, orientando pessoas e reunindo companheiros, até fundar a Companhia de Jesus e evangelizar centenas de países, incluindo o Brasil, com o envio de missões jesuítas. Foi reconhecido como o padroeiro dos retiros espirituais. Confira aqui na Gladys Religios diversos produtos de São Inácio de Loyola. A nossa loja fica na Ladeira Porto Geral, número 103, quarto andar, esquina com a 25 de março.